Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Cois, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio da nossa série do... Eita, porra, estourou aqui no meu ouvido, do nosso acesso antecipado do No Rest for the Week, tá? Bom, curti o jogo, gostei demais, e espero que vocês estejam gostando também, então por favor não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Tava pensando em outra parada aqui, desse acesso antecipado, que tá rodando bem, não tá um primor, assim, nossa, tá rodando o filezão, mas tá rodando bem. E a tendência é que quando sai a versão final do jogo, ele... Roda melhor, né? Então ele fica melhor otimizado, melhor configurado e tal. Tentar fazer uma... Queria, não conseguia. Olha, o mesmo do meu, hein? Bonito! Caraca, meu irmão! E aí, como é que pega aquela parada que tá lá em cima? Não pega, né? Só no cogumelo! Mata o ratinho! O osso humano, quem nunca? Voltamos para o mesmo lugar. Eu pensei que eu recuperaria meus pontos de vida aqui. Mas isso é... Bom, isso é uma parte boa. Quer dizer, não é uma parte boa... É uma parte ok, vai. Porque eu pensei que ele tivesse aquela coisa do Souls-like de você recuperar a vida nesses pontos de save e, consequentemente, ressarva os inimigos. Mas, ótimo. Eu acho um pouco chato essa coisa do Souls-like de você ter que ficar matando os inimigos o tempo todo e tal. E aí, acabou a estamina, peraí. Nice. Cara, uma fogueira seria muito bem-vinda, tá? Pra poder fazer alimento. Aí, é mole, né? Assim é fácil, né, amigo? Bora, foi você que me matou. Não foi? Cadê? Não! Que aí? Uh! Bandido, rapá! Alavanca! Ué! Você precisa da alça. Piquex. Eu tenho uma picareta. Aqui. Precisa de 11 de força e 11 de fé pra utilizar a picareta escalada. Inclusive, né, amigo? Vou falar nisso. Tô aqui de level up. Eu vou botar um ponto em vigor e dois pontos em destreza. Vamos ver o que é que rola. Ah, tem que confirmar? Eu não sei buildar esse tipo de jogo. Então... Eu vou botar um ponto em seguida. Não está aí, me. Ah! 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 O level up ele salvou Tomei dano? Tomei Cadê o cara? O timing tá muito errado, vai Ah, mata logo, cara Tá quebrando Ah, esqueci que quando eu morro eu perco A durabilidade das coisas Isso é bem parecido com o Diablo, inclusive Quando o Di... Ok Conserte itens com o Fillmore Ou usando poeira de reparo O que é que tá falando? Bora, amigo Ok Vamos trocar É, pior que agora eu já passei de nível, né? Nossa, 200 anos pra... Leave me... I'm not supposed to have that hand Look over No, no, old man Please Please, I don't have it Não tem estamina, cara Boa Complicado, véi Ai, 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 ai Você pode executar um LBRB Encontrão enquanto pesado Para desestabilizar o inimigo brevemente Tá Obrigado pela dica Já não tem mais equipamento Porra, para de fazer isso, cara Ué, 8.80 o jogo, né? Todos caem Mas só nós... Todos caem Mas só alguns se erguem a revolta Falen Nos oprime E depois cobre impostos Pedimos por comida e remédios E enviam soldados Elswath Elias Grafton E lords de Tyr Não passam de fantoches Do continente Revoltem-se Retomem Os seus lares Vocês sempre foram revoltos É, por enquanto Eu não vi nada de fantasia Inclusive, tirando O cajado lá Com magia e tal Ok, eu preciso abrir isso Ah, já entendi Opa É, eu tenho que entrar aqui Precisa da chave do refeitório Ou um espadão, né? Não vou conseguir, cara Vem, eu tenho que entrar Chama! Chama! Level up. Ah, e agora? Não sei se eu coloco em vida. Ou em força, agora que eu tô usando o Claymore, né? Eu acho que a agilidade ficou muito... Não sei. Não sei também. Ficou muito vulnerável. Talvez eu me dê bem mesmo jogando de escudo e... Espada. Quando aparecer um escudo e uma espada também, né? Porque o jogo tá... Me deu um espadão. Me deu um cajado. Eu poderia pensar na possibilidade de fazer um mago, né? Isso aí. Ah, fogueira. Fazer comida. Tem muito não, mas... Já ajuda. Dois baús ali, cara. Como é que sobe? Nada ainda. Porra, se isso aqui for a chave... Ah, tá. Uma calça. É, tem que começar a pensar o cenário fora da caixa. E você vê ali... Como eu peguei aquele item agora... Ele tem um pouquinho de... Ele tem um pouquinho de jogo de plataforma também, entendeu? Ele tem um cara que Stock... Ele tem um cara de casa. Eu vou... Eu vou... Ok, vamos dar uma volta Ó, tem coisa ali Tem duas chaves que eu não consegui pegar ainda, né? Então Cara, esse é muito Dark Souls Esse lance de chutar escada Calça do bandido viajante O jogo só dá calça, véi Boa Diário Conforme eu corri através do mangue púrido Os Nith se erguiam à esquerda e à direita A pestilência havia apodrecido suas mentes E a águas ácidas seus membros Deixando apenas a selvageria e a sanguinolência Minha única esperança era encontrar chão firme Sacar a minha espada e lutar até o fim Mesmo que eu morresse Eu recusava deixar o meu corpo Ser tomado pelas águas tóxicas De Aventuras Salvagens, de Sully Froth Por favor, me dê um kit de armas diferente Argila Adorei Não tenho pá, bebê Picareta de cobre Agora dá pra gente fazer uma picaretagem Aqui é a porta que eu não consegui abrir Os recursos se esgotou Uou Não, não dá mais pra ir pra lugar nenhum Caraca Por essa eu não esperava Cuidado só pra não cair pro lado errado Tá, beleza Ah, baú Cara, olha onde tem inimigo ali embaixo O mapa é gigante, velho Voltamos pra cá E eu não tenho A A alavanca Ok Tem duas portas E uma alavanca pra puxar Ok E encontramos um caminho Que eu não tinha visto Chave Chave do refeitório Ah, moleque Olha onde eu vim parar Nossa, cara Não sei se eu vou Eu vou salvar o jogo aqui rapidinho Aqui do lado Não faz isso Não faz isso, bebê Morri Eu fui usar o meu poder mágico E aí morri Mais Mais Uuuuh Quando tudo está perdido Sopa de Grugumelo Ah, o Phil Moore Ele conserta itens Oh, o Phil Moore Ele conserta itens Eu pensava que eu pudesse sabotar a porta E manter mais desses savages De atingir as ruas de sacramentas Mas eu tenho o meu Digo É isso que eu estou esperando Sobrenatural Vamos reparar aí Reparar equipamentos Reparar tudo Acho que não Mais informações Sacramento conheceu um ferreiro chamado Phil Moore Ele disse que a cidade de Sacramento Fica a leste da fortaleza Atravessando o Mangue Sacramento Levantamento deste barraco No fim do mundo Dia 41 Não há um centímetro Sequer em sacra Que não tenha sido Largado As traças Por essa gente desgraçada Será que eles Vêm ruínas Ancestrais Ao redor deles E pensam Deveríamos contribuir Para essa nobre tradição Hoje eu acompanhei Em uma fortaleza Eu acamparei Em uma fortaleza Litorânea Abandonada Que tenho certeza Que já foi Uma construção imponente Uma referência Para os navios Aportando Agora Um monumento Feito Um monumento Sem teto De alvenaria Precária Espero que não Não chova A noite Pô Tá chovendo Desde quando Começou o jogo Calma Caraca Isso aqui é No feeling Mesmo Putz Grila Não tem Nenhum Auxilio Aqui Isso aqui é No fio Do analógico Tá Merda Que arrependimento Ah Eu vou pegar Aquela Agora é Questão de honra Fique na sua Viu Vou até trocar De arma Véi Cara Isso aqui Tá muito ruim Aqui Precisaria De uma assistência Qualquer Coisinha Velho Peraí Pô Mas eu acabei De pegar uma picareta Ah Vem O jogo Também Não tá Me ajudando Eu tenho Uma picareta Aqui Essa não Tava equipada Tá Cara, é impraticável isso aqui, bicho Porque no God of War tinha um pouquinho de assistência No Assassin's Creed também No Prince of Persia Até no Final Fantasy, cara Final Fantasy VII original, que tem um negocinho desse Aqui é no... No sapatinho, véi Tá muito ruim Tá pouco... Sei lá Tá muito videogame Pouco imersivo Fragmento de armadura Com Polas aqui de... Pra quem tem tripofobia Ótimo, adorei Valeu muito a pena Nossa, não curti isso aqui não, hein Deixa eu comer um... Um... Uma torta de qualquer coisa Porque se eu cair, pelo menos daqui eu não morro Tipo aquele lance do Prince of Persia Que ela... Dá uma desequilibrada Em vez de cair... Ah... Que agradável Tchau Vamos lá Continuar com as adagas Ah, meu Deus Boa Gostaria de uma receita com carne de rato Alavanca Sustou Ah, puxiz grila Hackeiro Ah... Tchau! Ah, jogo! Porra, que inferno, cara. Eu usei a habilidade especial e ela caiu. Pô, ia ser bonitona a cena, cara. Pô, fiz tudo mesmo sem. Pra ela não conseguir... Tomar no cu, cara. Olha! Fogueira! Deixa eu ver se vale a pena. Tem uma pessoa ali. Tem duas pessoas na fogueira ali, tá vendo? Tem um... Deve ter algum jeito de subir e chutar a escada ali, tá vendo? Não, vamos nós de novo. Elmo sovagem. Nice. Pô, mas eu ainda queria uma espada normal e um escudo, velho. E até agora o jogo não dropou. Só isso. Espada e escudo. Espada normal, CC espadão. Tem um item voando ali. Lá vou eu querendo fazer besteira, velho. Ah, meu Deus. Não tem muito mistério não, hein? Acho que é por aqui mesmo. Acho que a galera aqui é do bem. Olha o bóis. Eles dizem que ele era um homem. Eu queria ir para o outro, mas o pai dizem... O pai dizem que os tornos não se desculpem. Ele é certo. Eu não perguntei a pestilência mais do que uma árvore. Um dia, eles vão cantar músicas sobre minha habilidade com a bó. Deixa eu ver se dá para fazer comida. Caraca, dá para fazer muita comida. Ok. Quanto de equipamento eu ainda posso carregar? Não sabrar. Obrigado, viu, moça? Mangue Orban. Save point ali, mas eu vou subir. Merda. Ah, não pegou não. Porra. A esquiva não está servindo para nada. A defesa está complicadíssima. Nossa, cara. Opa, armadura nova, hein? Eu acho que não dá para passar mais, não. Putz, eu queria ir para o outro lado. Vamos lá, vamos nessa. Talvez o caminho fosse por baixo. Mas beleza. Qual foi, irmão? Ah, não, 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 não. Eu apertei o botão, velho. Eu apertei muito o botão de esquiva. Eu apertei muito tempo. Eu apertei muito. Eu vou descer Tá me levando pra um lugar diferente Vamos descer Não quero vir pra cá agora Tentar seguir um pouquinho, só um pouquinho A missão principal E agora como foi que eu subi mesmo? Aí tem um save point ali embaixo Falou Venha Pô, eu vou voltar pra usar a fogueira Peguei mais dois grugurumelos ali Mais um chazinho E óbvio que eu vou baixar essa ponte E aí deixar tudo Uma coisa do lado da outra, né? Uau, elevador e tal Show Save game Botou errado E é isso aí, meus queridos Mais um vídeo concluído Estou pegando o jeito ainda da cadência Desse tipo de jogo Como eu falei pra vocês Eu não sou um jogador de Souls Like Mas eu tô adorando esse jogo Apesar da raiva que eu tô passando Eu espero que vocês estejam curtindo também Então por favor não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem, até a próxima Tchau, tchau